Dentro de mim mora um anjo e um demônio Um batalhão de gigantes e de anões De homens e de mulheres Uma camada de oxigênio e de ozônio Que o acaso, que o acaso Dentro de mim o amor, a dor, o mal, o bem Dentro de mim a noite e dia Há branco, preto e muitas cores As maravilhas e os horrores do mundo Dentro de mim tudo que é real Bilhões de estrelas e o buraco negro O que se move e o que não sai do lugar E ainda tenho sonhos e artes e paz Dentro de mim Eu dentro de mim Eu dentro de mim Tudo o que é real E o acaso 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 E o acaso